A importância dessa conferência é a participação social. O principal foco dela é que a sociedade contribua e participe nas decisões da política de assistência para os próximos 10 anos. Esse maior intuito dessa conferência é consolidar de fato o sistema único de assistência social e que nós possamos de fato contribuir para o que a Constituição diz que é a participação social e garantir o direito de todo cidadão gamuleirense. Na verdade tem muita coisa boa, na verdade a gente tem vários avanços significativos onde o que já está bom vai ser dado continuidade, porém nós temos muito ainda a vencer. Então além de a gente continuar um trabalho que já vem sendo feito há 10 anos, a gente vai propor novas estratégias e propostas para dar continuidade e melhorar a qualificação na intensidade da presença desses usuários, dos trabalhadores que fazem o SUAS, dos gestores e das redes socioassistenciais. A política da assistência social tem a cada ano dado um grande avanço, pois tem deixado de ser uma política de assistencialismo e passou a ser uma política realmente pública, uma política em que coloca o cidadão como uma pessoa de direito. Então é importante todos estarem aqui para debater o rumo da política da assistência social. A gente tem que estar nos preocupados, temos que trabalhar pensando nessa juventude, pensando no idoso, como em si no geral, pensar na comunidade. É muito importante que não só a Câmara, como a sociedade, como as pessoas que fazem parte do governo que venham participar mais. Então é muito importante a presença, não só nossa, como em si a da população em geral. Esse é um momento ímpar na história de Gamileira, porque é um momento onde a gente junta a sociedade civil, onde a gente junta o governo, onde a gente junta a educação, onde a gente junta todas as outras secretarias para estar discutindo uma política pública que vai servir para a estadual, na estadual vai servir para a federal e na federal vai virar lei, virando lei todos os outros usuários vão ser beneficiados, tanto os municipais, quanto os estaduais, quanto os federais. E nessa discussão de política pública, é uma forma democrática de estarmos pensando e colhendo o que realmente é necessário para a Gamileira, o que realmente é necessário na política da assistência, o que realmente é necessário para o idoso, para a criança, para o adolescente, para a gestante, para a mulher, enfim, para todo cidadão, na verdade, na garantia de direitos sócio-assistenciais. É isso, James, a Conferência Municipal de Assistência Social visa a coleta geral de dados, de informação, a participação popular, a formatação das políticas públicas do município para a ação social, isso de um mundo muito democrático, convidando as associações, as parcerias, os conselhos, as pessoas, todas as áreas que se envolvem com a assistência social, para que se formate um planejamento anual e global das ações específicas da ação social do município de Gamileira. É um momento onde a nossa população diz o que é que verdadeiramente necessita na área da assistência social e diz também como deve ser feita, formatada essa política pública para atendimento dos anseios de nossa população, especificamente da população carente, da população que demanda do poder público com atenção especial. Nós estamos aqui debatendo o que é melhor para a nossa sociedade, dentro dos parâmetros, das exigências do governo, mas no que cabe ao nosso município, com muita firmeza, com muito pé no chão, para que a gente não deixe sonho na cabeça da nossa comunidade, sonho que a gente nem de longe pense em realizar. Estamos na luta para que tudo dê certo e a gente saia daqui fortalecido para caminhar. A conferência em termos de autoridades e sociedade civil foi um sucesso. Com sucesso. E vai dar certo, porque nós lutamos para isso. Estamos unidos, de mãos dadas, todos os segmentos da nossa sociedade, para que a gente chegue perto daquele que mais precisa, dentro das nossas condições. Música Música